Música 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 Que delícia E essa é que o grande prazer de gravar O VVC no Brasil Temos uma participação muito especial Do Domingos Canção deliciosa De deixar aqui Já registrado o meu apreço Pelo carinho imenso Que a Ju tem comigo Parabéns Ju e ao Paulo Também que fazem essa noite acontecer Esse festival acontecer Parabéns a todos vocês obviamente Que estão aqui Defendendo a nossa cultura A nossa música O que a gente tem de melhor O nosso forró O nosso patrimônio Parabéns a todo mundo que está participando do evento Todo mundo que está prestigiando Parabéns deles A gente quer resistência de alguma forma A gente tem uma trincheira que está aqui Sempre trazendo o que nos interessa O que nos valoriza E mundo afora Muito obrigada Eu não canso de agradecer Muito obrigada pelo convite Para mim é muito bom estar aqui Eu venho aqui de peito aberto Assim Toda vez que ela me chama O meu sorriso Que maravilha Que oportunidade boa Porque eu sei que eu vou encontrar Pessoas maravilhosas Que gostam das mesmas coisas que eu gosto Vamos simbola O que é que eu gostava Que gostava Que gostava La Madrid Luster O que você pensa O que você acha Que gostava Que gostava Que gostava L definitive Que gostava Que gostava Desele Vou me continuar a mim, eu te quero, me espero com você Isso é que vou amar, sou nada, não acho que não há nada O que vou fazer? Isso é que sou o que é, isso é que sou o que é Um dia vou ficar coragem, de começar a contar Isso é que sou o que é, isso é que sou o que é Um dia vou ficar coragem, de começar a contar Isso é que sou o que é, isso é que sou o que é Um dia vou ficar coragem, de começar a contar É que sou o que é, isso é que sou o que é Um dia vou ficar coragem, de começar a contar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL